E o Sofisa finalmente liberou as opções de LCI e LCA para todo mundo, com rentabilidades que chegam a render 100% do CDI. São as melhores opções que a gente encontra hoje, se a gente fizer a lista também. Vou fazer, inclusive, esse vídeo com as melhores opções de LCI e LCA que a gente encontra agora no mês de dezembro, agora com a Selic em 11,75%. Quais são as melhores? Mas o Sofisa está ali, finalmente apareceu na lista das melhores opções de LCI e LCA. E quais são as opções que temos hoje? Eles liberaram opções atreladas ao CDI, os pós-fixados, e também pré-fixados, com vencimentos de até 5 anos. Então vamos ver quais são essas rentabilidades aqui. O Banco Sofisa, que foi escolhido como o melhor banco do Brasil em 2023, e será que ele merece mesmo esse prêmio? Vamos ver então quais são essas rentabilidades. E se você não me conhece ainda, eu sou o Daniel Medeiros, educador financeiro aqui do Pra Lá Que Eu Vou. Então, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito, ative o sininho para saber sempre que eu postar um novo vídeo e deixe o like nesse vídeo também para que o YouTube espalhe esse vídeo para mais e mais pessoas. Mas vamos ver quais são as opções que estão disponíveis de LCI e LCA. A grande vantagem de LCI e LCA é que elas são isentas de imposto de renda, porque o dinheiro que os bancos arrecadam, no caso o Sofisa Direto, o dinheiro que ele arrecada com essas opções aqui, ele só pode investir nos setores do agronegócio e no setor imobiliário. Por essa razão que as LCAs e LCIs não são tão comuns de encontrar como são os CDBs, porque o CDB, o banco, pega aquele dinheiro e pode utilizar aquele dinheiro da maneira como quiser. Já as LCI e LCA somente para o setor do agronegócio e imobiliário, por essa razão, elas têm a isenção do imposto de renda. Todo o dinheiro que você consegue de rendimento com essas LCIs e LCAs não vai ter mais nenhum desconto, é todo o seu, todo o rendimento. Eles acabam rendendo um pouco menos que os CDBs, mas pelo fato de não ter imposto de renda, no final das contas, eles rendem muito mais, como a gente vai ver, a equivalência dessas duas opções. Então vamos começar pelas LCAs, são as LCAs que são pós-fixadas e as LCIs são os pré-fixados. Então vamos começar pelas LCAs pós-fixadas. E a primeira opção que temos é a LCA com o rendimento de 90% do CDI e o prazo de três meses. Por essa razão aqui, chega a ser equivalente a um CDB de 116% do CDI, porque nesse caso aqui, o CDB cobraria um imposto de renda de 22,5%, então essa LCI renderia o equivalente a um CDB de 116% do CDI. E nesse prazo, investindo R$1.000,00, eu vou fazer a comparação aqui, todas elas com investimento de R$1.000,00, você teria um rendimento de R$25,24,00. Ou seja, investindo R$1.000,00, no final você teria R$1.025,24,00. E mais uma informação importante, é bom a gente olhar como está a saúde financeira do Banco Sofisa Direto e a gente vai lá no nosso famoso Banco Data, é lá que a gente sempre busca as informações dos bancos, e ele tem uma basileia, um índice de basileia de 14,2%, que é um índice muito bom, o esperado pelo Banco Central é que seja de, no mínimo, 11%, 14%, que está muito bom. Tem que ser acima disso aqui, então que está muito bom, quanto maior esse número, melhor. A outra informação que a gente olha é o índice de imobilização, que está em 9,4%, e quanto menor esse número, o esperado pelo Banco Central é de 50%, quanto menor esse número, melhor. E aqui está bem baixo mesmo, 9%. Então esses dois números estão bons, mas é bom a gente olhar também como está o lucro dessa empresa, e ele está dando lucros todos os anos. 2023 ainda não fechou, está parcial só dos dois primeiros trimestres, ou seja, do primeiro semestre, mas já está com lucro parcial também. Então investir no Banco Sofisa é tranquilo, ele tem uma boa saúde financeira, mas apesar disso, caso esse banco viesse a quebrar, ou qualquer outro banco viesse a quebrar, todos os CDBs, LCIs, LCAs são garantidos pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Então se você tiver até R$250 mil investidos e o banco vem a quebrar, você recebe de volta. Esse prazo demora mais ou menos 1 a 2 meses, vai depender da situação, às vezes pode demorar um pouco mais, mas é nessa média aí de 45 dias mais ou menos que você recebe de volta o seu dinheiro. A próxima opção que temos é a LCA, que rende também 90% do CDI, porém o prazo é um pouco maior, de 6 meses. E note aqui que a rentabilidade equivalente a um CDB é um pouco menor. Por quê? Porque em 6 meses o imposto de renda do CDB cai para 20%. Por essa razão, o rendimento equivalente é um pouco menor, de 112%. E depois de 6 meses você teria um ganho de 51,12%. De novo, eu repito, não tem cobrança de imposto de renda. Esse valor aqui é líquido, já sem nenhum imposto. A próxima opção que temos é a LCI, que rende 95% do CDI com vencimento em um ano e rende o equivalente a um CDB de 115% do CDI. E depois de um ano você teria 110,68%. E a partir dessa opção aqui, você pode fazer parte da campanha do Sofisa Direto, que dá R$50,00 de bônus para novos clientes. Para poder ganhar, você abre a conta com o convite, eu vou deixar o meu aqui na descrição, e investe a partir de R$1.000,00, que é o valor da simulação que a gente colocou aqui. E tem que ser em opções com vencimento de um ano ou mais, e que não tenha liquidez diária. Nenhuma dessas opções aqui tem liquidez diária, você só vai ter acesso ao seu dinheiro no vencimento. No caso aqui de um ano, só depois de um ano você teria de volta o seu dinheiro, 6 meses, 3 meses também, mas essas opções de menos de um ano não faz parte da promoção do Sofisa, que dá R$50,00 de bônus. E se você já é cliente, você pode convidar seus amigos também para investir nessas opções, e você também ganha R$50,00. Você ganha, o seu amigo ganha R$50,00. Eventualmente, eles fazem promoções que dão até R$100,00, como aconteceu essa semana, até a quarta-feira eles estavam dando R$100,00, mas depois que passou essa promoção aí, depois que passou essa campanha dos R$100,00, voltou a opção de somente R$50,00. A próxima opção que temos é a LCA, que rende 100% do CDI, vencimento em dois anos, essa LCA seria equivalente a um CDB de 118% do CDI, e depois de dois anos, investindo R$1.000, você teria uma rentabilidade de R$246,57. E a última opção que temos, a LCA rendendo também 100% do CDI, porém o vencimento é maior, de três anos, e a rentabilidade também seria equivalente a um CDB de 118% do CDI. E depois de três anos, investindo R$1.000, você teria R$1.391,80, ou seja, R$390,80 seria o rendimento, e não tem desconto imposto de renda, todos eles com a garantia do FGC, porém, sem liquidez diária, investindo nesse de cinco anos, ou melhor, investindo nesse de três anos, você só teria o seu dinheiro de volta depois de três anos. E lembrando mais uma vez que essa rentabilidade que eu coloquei aqui é considerando a Selic fixa em 11,75%, mas, como já foi divulgado nessa última resultado da Selic, que caiu para 11,75%, o Banco Central já anunciou, já deixou claro que ainda vão haver mais duas quedas no mesmo nível, ou seja, a gente vai ter uma queda de 1% nas próximas duas reuniões, mais para frente a gente não sabe como é que está, mas pelo Boletim Focus a gente vê que a previsão é que a gente encerra o ano em 9,25%, ou seja, tem mais queda para frente. Essa rentabilidade que a gente vê aqui talvez seja um pouco menor, a depender de como vai estar a Selic lá no futuro. Agora a gente vai ver as opções pré-fixadas, e essa sim, você investe hoje, e essa rentabilidade vai ficar até o vencimento, não importa se é um, dois, três anos, cinco anos, não importa, o valor que você contratou vai ficar assim, essa rentabilidade até o final. Então, o valor que eu disse aqui é exatamente o que vai render as suas, que no caso agora são as LCIs. Então, começando pela primeira opção, com vencimento em um ano, ela rende 9,5% e seria equivalente a um CDB de 11,51%, e depois de um ano investindo nessa LCI, você teria R$95. A próxima opção que temos, o vencimento em dois anos, rende 9,8%, equivalente a um CDB de 11,53%, e rende R$205,60. Para três anos, a LCI rende 10%, equivalente a um CDB de 11,76%, e depois de três anos, o rendimento seria de R$331,00, investindo todo, sempre lembrando, R$1.000. A opção de quatro anos já está aqui disponível, rende 10,5%, o equivalente a 12,35%, um CDB de 12,35%, e renderia, ao final de quatro anos, R$490,90. E a última opção que temos é a LCI prefixada, que rende 10,5%, vencimento em cinco anos, equivalente também a um CDB de 12,35%, e ao final de cinco anos, você teria R$647,45. E essas são todas as opções. Fazia tempo que a Sofisa não oferecia tantas opções assim, sempre colocavam duas, três opções ali, e normalmente, somente os pós-fixados, e agora eles abriram essa quantidade aí. Muitos deles estão entre as melhores opções, a gente ainda, como eu falei, no próximo vídeo, eu vou fazer a lista das melhores LCIs. Geral, aqui eu só mostrei do Sofisa direto, porque fazia muito tempo que o Sofisa não apresentava essas opções, mas eu vou fazer a lista completa, mas o Sofisa está lá, entre as melhores opções também. E me diz aí se você já investe no Sofisa direto, se você já é cliente, o que você acha, você concorda que realmente ele é o melhor banco do Brasil? Fala para a gente aí nos comentários. Me diz se você vai investir nessas opções também, se você não tem conta, se você vai abrir a conta para poder aproveitar, inclusive, o ganho dos R$50,00 de bônus, e o meu link está aqui na descrição caso você queira abrir a sua conta. Se você acha que essas opções estão boas, ou se você acha que o Sofisa poderia ter trazido melhores opções aqui, fala para a gente aí nos comentários que a sua opinião é muito importante. Se você não foi inscrito ainda, inscreva-se no canal, ative o sininho, seja inscrito, estamos juntos sempre e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau.